Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Preparados para conhecer o novo escritório do Backstage, o escritório que nós preparamos carinhosamente para receber você inscrito, tudo bem que a gente tem inscrito do Brasil inteiro, mas infelizmente a gente mora em Campo Grande, ou felizmente falando também, então aqui é a minha cidade natal, é aqui que eu nasci e é aqui que eu estou, né? Bom galera, para quem é fã do canal e sabe, essa aqui foi a primeira sala que a gente alugou, é uma sala pequenininha, ela ainda está com os adesivos, mas a gente já saiu dessa sala, e agora a gente resolveu alugar essa sala aqui, a gente era da sala número 8, e agora a gente foi para a sala número 6, desse conjunto que está aqui, galera, vocês estão vendo um monte de coisa aqui, isso nova house, imobiliária, isso aqui está tudo desocupado, tudo desocupado, a única coisa que está ocupada aqui é um escritório de contabilidade lá no canto, enfim, só é duas pessoas aqui, o resto está tudo desocupado, então a gente está tipo meio que sozinho aqui, beleza? Então a gente saiu desse escritório aqui, porque ele era pequeno, e a gente foi para esse escritório maior, para quê? Dudu, para que você quer um escritório grande? Para quê? É um motivo muito simples, eu quero guardar um carro no meio do escritório. Que carro você vai guardar? No começo eu imaginei que eu queria guardar o Mustang e o Mini, mas aí eu acho que os dois carros aqui iam ficar muito pequeno no espaço, beleza? Se for dois carros na mesa de escritório, etc e tal, realmente não ia ficar bom, tá? Bom, eu não sei a metragem certinha desse lugar, mas ele é... Nossa, se for para comparar, acho que cabem pelo menos umas três salas dessa aqui dentro. E lembrando que o espaço externo também é maior, ele tem um corredor lá que vai de uma ponta a outra, né? Bom, mas vamos lá conhecer. Bom, primeiro, antes de entrar na sala, eu gostaria de falar para vocês que de início, para facilitar a entrada dos carros aqui, eu pensei em trocar a porta. Mas aí, como a gente não vai guardar mais um Mustang, acho que aí nós vamos guardar só o Mini aqui dentro, nessa porta aqui o Mini passa, tá? O Mini passa. Bom, e aí também a gente vai fazer a plotagem do vidro, a gente ainda não fez, mas nós vamos fazer a plotagem do vidro, para esconder aqui, deixar fechado, né? Mais ou menos como foi feito naquela sala ali, beleza? Bom, prazer, essa aqui é a sala, tá? Bom, eu vou explicar para vocês, está uma bagunça, né? Eu sei disso, está realmente uma bagunça. A gente colocou os móveis agora, a gente ainda não definiu o lugar de móveis, nem de dar as coisas, simplesmente por causa do fato que a gente não sabe onde a gente vai pôr o carro ainda. A gente imaginou pôr o carro nesse canto, a gente imaginou pôr o carro nesse canto aqui ou até mesmo nesse canto aqui. São as três possibilidades, né? Bom, de início, eu confesso que eu pensei em pôr nesse canto e encostado para lá. Então, tipo assim, imaginaria o carro de ré para cá. E aí a gente distribuía as mesas em outros lugares. Mas aí, um ponto que eu vi foi o seguinte, apenas do lado de cá tem tomada, né? Tomada, 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 tomada. E lá não tem tomada nenhuma, né? Então, o que a gente imaginou? Não, vamos colocar as mesas aqui mesmo, como vocês estão vendo agora. Inclusive, a gente comprou duas mesas novas para os funcionários, né? E aí imaginamos de pôr o carro aqui. Essas coisas que estão aqui é provisório, tá galera? Aí a gente põe, né? Como a gente mudou da casa para o apartamento, muita coisa da casa veio para cá. Como, por exemplo, esse negócio de sentar, aquelas duas bancadas, esse armário também, o fogão, né? Porque lá no apartamento o fogão é embutido na pia, né? Então, a gente trouxe para cá porque a gente não sabia o que fazer com esse fogão. Trouxemos para cá ele e o gás e o botijão de gás, tá? Então, é isso. A gente pensou em fazer essa salinha, tipo uma salinha de escritório. Mas aí na hora que a gente viu e, tipo assim, a gente entrou aqui dentro dessa sala, tipo assim, ela é claustrofóbica. Ela não tem janela para lá e, enfim, é calor aqui dentro. Não tem ar, não tem ventilador, não tem nada. Aí a gente imaginou daqui a gente fazer o depósito de bagunça, tá? Justamente o depósito de bagunça. Fechou a porta, a bagunça ficou lá. Então, por isso que eu falo, tem muita coisa ainda para a gente fazer para organizar tudo, tá? Então, conforme eu falei para vocês, eu quero deixar essa escritório bem bonita para receber visita. Tem que ser aconchegante, tem que ter uma geladeira com coisa, um cafezinho para o povo tomar. Está sujo, está tudo sujo, é tudo imundo. Enfim, não tem tanta coisa. Mas a intenção é fazer um negócio agradável para receber os inscritos também. E, claro, deixar um carro de exposição para eles curtirem, para eles observarem, né? Eu quero fazer um negócio aconchegante. Por quê, galera? Porque diferente do que o povo fala, eu penso nos meus inscritos, eu gosto dos meus inscritos, tá? Então, por isso que eu quero fazer, pela primeira vez, um espaço aconchegante. Naquele outro escritório, não dava para fazer isso, tá? Os inscritos vinham aqui receber a gente, mas era difícil, tá? Para deixar bem claro, a gente ainda não inaugurou aqui, tá? Por isso que eu falo. Eu ainda, sinceramente, não gostaria de receber visita aqui do jeito que está agora. Eu quero deixar arrumado nos trinks, fazer o adesivo aqui na frente, colocar o carro aqui dentro. Aí sim, eu vou falar, galera, está aberto para visitação ao público, né? Porque muita gente visitou, a gente tem aquela salinha, realmente calor, tipo assim, sem preparos para receber visitas. Eu ficava até constrangido. Eu acho que as visitas que a gente recebeu aqui, enquanto estava aqui, ficou tipo, puto, Razuca é meio engessado. Mas eu fiquei, tipo, constrangido. Falei, porra, eu não tenho nada para receber meus inscritos agora, nem um cafezinho para oferecer, nem nada. Entendeu? Pô, eu gosto de receber as visitas bem recebidas, né? Uma coisa, então ficou, tipo, complicado. Ainda não está pronto, mas a gente vai fazer um negócio legal. Quero instalar um ar-condicionado para ficar um ambiente climatizado, né? Tudo essas coisas, né? Bom, a intenção é colocar o carro para cá. A gente vai tirar essas coisas daqui. Muita gente falou, ah, escritório moderno com cadeira de praia. Ah, eu gosto, galera. Às vezes eu quero pegar, sentar à toa. Eu sento nessas cadeiras de praia, que são uma das cadeiras mais gostosas que tem, né? Quem concorda comigo aí, comenta, né? Então tem que tirar aquela cara de seriedade, aquela coisa, oh, escritório, é sério, é não sei o que, entendeu? Bom, para mostrar as coisas tem que ir, bom, mesa, cadeira, tem um tereré, porque aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem a cultura de tomar o tereré, né? Esse tereré, inclusive, está aí faz uma semana. Impressora, sempre tem que ter coisa de carro, até os bloquinhos de nota da Volks aqui, né? Aí tem um armário com as coisas, tem aqui uns folders de carro, aqui uns enfeitos, a placa da Maroc, a placa do A3, as coisas da BMW, miniatura. Ó, pode ver que aqui eu fiz só coisa de BMW, né? Então, BMW, as miniaturas é só BMW. Aí aqui em cima, por exemplo, é só Audi. Aí aqui eu misturei um pouco de Toyota com Fiat, etc e tal. Aqui, conforme eu já falei para vocês, eu e o saudoso Corolla da minha mãe, eu pequenininho, alguns projetos do canal, eu quero fazer um quadro desse com absolutamente todos os projetos, né? Aqui estava a lousa que estava lá em casa, isso aqui eu vou ter que apagar e fazer tudo de novo, isso aqui era antigamente, né? Tipo, você vê, era na época da M5 ainda. Né? Então, aqui no quarto de bagunça, vocês vão ver o que aqui, né? Por exemplo, a gente mandou organizar certinho, ó, coisa do Corolla, escrito Corolla, as coisas do Corolla, tá vendo, ó? Volante do Up, as coisas aqui, tudo com identificação, olha lá as lanternas do Up, né? Aqui alguns tapetes, ali tem mais jogo de tapetes também. Aqui por enquanto é bagunça minha que eu tenho que organizar, né? Aqui está o step do Uno, do Mini, né? As coisas, o que mais que tem aqui? Aqui realmente é os projetos, eu tenho que fazer um vídeo ainda, estou devendo para vocês um vídeo falando tudo o que eu quero fazer com a Filder, qual vai ser a minha impressão e tudo o que eu vou querer fazer com ela, então vou fazendo esse vídeo do lado dela, explicando certinho tudo o que a gente vai fazer, né? Aqui estão as besteirinhas minhas, sei lá, que besteira, tá galera? O filtro de ar da Filder que eu já tirei, por mais que os inscritos não queriam que eu tirasse o filtro de ar da Filder, mas isso aí é um problema que eu gosto, porque eu gosto de um ronco, mas acho que eu vou fazer um filtro esportivo pelo menos. Para manter a segurança, né? Aqui umas besteiras, quando a gente comprou o RS5 a gente ganhou essas roupas aqui, lembra? Boa época, viu galera? Sinto saudade dessa época aí, viu? Olha um porta-CD da minha mãe de bichinho aqui, acho que eu vou pôr lá na Filder, deve ter uns CDs legais aqui, viu? Olha a chave do milho do meu pai, chave do Uno, zerinho. Aqui tem ferramenta, aqui é a minha placa de 100 mil inscritos que eu quero pendurar ela ainda. Aquilo ali são os freios do Jetta ainda, que eu ainda tenho até hoje aqui, galera, guardado os freios do Jetta. Aqui tem muita coisa, filtro de ar do Jetta, esse aqui também faz parte do Jetta. Nossa, tem bastante tranqueira, galera, se vocês soubessem tanto de tranqueira nessas caixas, tudo, o monitor do meu computador, porque a polícia pegou o meu computador e sobrou só o monitor, o teclado e o mouse, né? Então o CPU tá lá. É isso aí, galera, triste fim do meu computador, né? Aí aqui é o banheiro. Banheiro pra cadeirante, né? Estamos preparados pra receber até cadeirante. Aqui são umas tranqueiras da empresa, documento, essas coisas, né? E aqui, galera, acho que eu até já mostrei no outro vídeo, quando eu mostrei o escritório, mas pra quem não viu, eu vou mostrar de novo. Aqui tem uma varandinha, né? Aqui tem uma varandinha que tem alguns lixos, algumas coisas. E a casinha do Frodo tá aqui, porque ela quebrou tudo. A bike do Lucas. Tem uma churrasqueira que se a gente quiser assar uma carne, ainda dá pra assar uma carne aqui. Mas a gente vai dar um trato aqui, viu, galera? Derrubar esses matos daqui, essas coisas, né? Dá pra você virar a esquina aqui, ó. Tem uma esquina, ó. E vai longe lá ainda, olha o tanto que tem. De coisa ali, né? Então, tudo isso que vocês viram aí. Vou dar um trato aqui nesse fundo. Como é que dá pra passar uma carne aqui? Dá, viu? Tenho certeza que dá pra passar uma carne aqui. Vocês não concordam comigo? Né? Então, tá visto aí. Eu acho que é até bom o carro ficar aqui, galera. Porque se tiver que funcionar, o carro abre a janela pros gases do escapamento e ir lá pra fora, né? Fica mais fácil, pelo menos, pros gases saírem, né? E aqui eu posso guardar alguns carros. Os inscritos até deram uma ideia de eu fazer uma tenda aqui pra poder guardar os carros, os carros não tomarem sol. Eu vou pensar bem nessa possibilidade. Eu acho que dá pra fazer. O problema é que eu acho que vai ficar caro. E tem que ver com o dono se ele deixa fazer também, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer o nosso escritório novo, tá? Nossa Filder XRS aí. Nossa, tô apaixonado dela. Só tô andando nela agora. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou!